Boa tarde, turma do Maternal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender sobre a cor verde. A cor verde está muito presente na natureza. As árvores são verdes, as folhas são verdes, como eu tenho aqui para demonstrar para vocês. Tem vários tons de verde na natureza também. Esse daqui, por exemplo, é mais escuro, esse é mais clarinho, esse daqui já tem outro tom. Outro fator interessante também é sobre a alimentação. Enquanto a alimentação, quando a alimentação for mais saudável, melhor para a nossa saúde. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês um pé de alface, que é verde. A maçã, que não é igual da bruxa da banca de neve, mas ela é verde. E o limão, que é ótimo para fazer suco e também é verde. Olha quanta coisa interessante. Quando tiver salada na casa de vocês, comam para ficar bem saudável, tá bom? Mas, pensei em uma dinâmica bem legal hoje, que vocês vão gostar. É fazer uma bolinha de sabão, um brinquedo para brincar de bolinha de sabão. Então, vocês vão pegar uma garrafa de água, mas pode ser de refrigerante também. Eu peguei essa, porque ela é menorzinha e combina mais com a mãozinha de vocês. Vamos pegar aqui assim, escolher a cor verde, que é a cor que estamos trabalhando hoje. E vamos carimar o dedinho na embalagem, em toda ela, para ficar colorido. E ser a cor verde, que é a cor que estamos trabalhando hoje, né? Depois que vocês carimbarem toda a embalagem, vamos esperar secar. Depois que secar, vocês vão pedir para a mamãe ou para o papai cortar mais ou menos ao meio. Olha, vai ficar duas partes. Aí, a brincadeira vai começar. Enche com água e detergente, que por acaso ele é verde hoje. Mas pode ser o detergente que vocês estiverem em casa, não precisa ser o verde. Olha que legal! Agora, vamos começar a brincadeira. Coloca aqui dentro e... Opa! Opa! É assim mesmo, né? Às vezes, a gente tem que estar fazendo sala de aula também com você. Deixa eu colocar mais detergente. Tentar mexer assim um pouco. Vamos lá. Vai! Vai! Um, dois, três e... De novo! Um, dois, três e... Opa! De novo! Vai! Um, dois, três e... Olha! Funciona, viu? Então, façam na casa de vocês. Façam na casa de vocês. Se divirtam. Mexam com uma colherzinha ou com um pauzinho para misturar bastante detergente com a água. E bom divertimento! Até a próxima! Oi, turma! Vamos continuar a aula da cor verde, tá bom? Temos uma atividade para fazer também, uma imagem criança, na página 70, que é essa página aqui. Nessa página diz assim, que o Lucas ganhou um bonito triciclo azul e passeia com ele pelo jardim do seu avô. Trace com giz de cera, olha aqui ó, verde, que foi a cor que nós aprendemos hoje, o caminho que o Lucas vai percorrer pelo jardim, até chegar na casa do seu avô, tá bom? Façam com capricho e até a próxima! Beijo da Tia Alciora!